Esta campanha, Código da A20, que junta uma vez mais a SIC e a Vórtano. Este ano para ajudar as crianças das aldeias S.O.S. Que há amor acima de ti. Sim, amor, condições melhores que de outra forma não teriam, ora com as famílias, ora algumas crianças que não têm famílias, ora crianças que têm famílias mas estão sem condições para as ter. E aqui, não só através do amor da aldeia S.O.S., mas também através das infraestruturas, as crianças podem, com certeza, ter uma vida mais feliz. Sou mãe, sinto-me ainda mais sensível a este tipo de situações e, portanto, agora juntem-me esta causa tão nobre, não é? Em que está envolvida a Vórtano, a SIC, as caras tinham a tarinha laroca. Portanto, estamos todas juntas, todos juntos, neste caso, como sempre, estamos juntos para ajudar o próximo. Toca-te de ir à Vórtano, fazer comprinhas, nem que sejam baratinhas, mas sim, os 20 cêntimos no final da compra vai fazer toda a diferença e vai ajudar, de facto, todas estas crianças. Mesmo em alturas de maior dificuldade, como é o que estamos a atravessar neste momento, os portugueses têm se mostrado bastante generosos, de maneira que, mais uma vez, tenho certeza absoluta que vai ser uma campanha de sucesso.